Um projeto de lei que aprimora a gestão dos recursos destinados ao seguro rural foi aprovado na última quarta-feira na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania com 34 votos a favor. O texto é do deputado Sérgio Souza, do MDB, do Paraná. A proposta visa garantir mais segurança e previsibilidade para os produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, que são os mais impactados por eventos climáticos adversos. Nós tiramos do orçamento aquilo que pode ser contingenciado e estamos colocando dentro do manual de crédito rural, aí é onde passam a ser obrigatórios pelo governo colocar esses recursos. Não a quantidade, mas os recursos para o seguro rural. Isso é uma grande vitória que nós íamos lutando desde 2003, porque lá em 2003 já estava na lei que trata do crédito agrícola. No entanto, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, vetou. E agora nós aprovamos na CCJ, terminativamente, e vai ao Senado Federal. Pode ser votado e aprovado lá? Pode ser vetado também pelo Lula? Pode. Mas nós vamos aqui no Congresso Nacional, se isso acontecer, derrubar o veto, porque estamos muito bem organizados e sabemos a importância do seguro rural. A importância que foi para o estado do Paraná, o meu estado, a importância que é para o Centro-Oeste, que vive problemas sérios de interpédios climáticos e a importância que é especialmente para o Rio Grande do Sul, que se tivéssemos seguro rural em todas aquelas áreas, o Rio Grande do Sul hoje estaria muito bem garantido a recuperação das propriedades, do patrimônio e também dos custeios da nossa agricultura no Rio Grande do Sul. Eventos como este do Rio Grande do Sul podem se repetir em um curto espaço de tempo de acordo com especialistas. O enfrentamento no campo vai se dar em duas vertentes, a agricultura regenerativa e a necessidade do seguro rural para dar conta de tantos prejuízos. Vamos falar com o Miguel Daúde? Daúde, o seguro rural, a gente já falou ontem na nossa live aqui de meteorologia, falamos sempre aqui também no mercado e companhia, ele é uma dificuldade que o produtor rural vem enfrentando há décadas, justamente por falta de um fundo ativo que contemple catástrofes e a gente está vendo que elas estão cada vez mais frequentes. Qual seria a solução para isso, Daúde? Bem-vindo e uma boa tarde para você. Obrigado, Priscila. Desculpa, boa tarde a todos. Bom, Priscila, você entrou na essência da questão do seguro rural. O que é o seguro? O seguro nada mais é onde você troca o risco incerto pelo risco certo. O risco certo é o pagamento do seguro, de um prêmio do seguro, em que você teria garantias necessárias para cobrir o risco incerto, caso venha ocorrer. Como que se dá este mecanismo no sistema financeiro? Você tem que ter reservas técnicas, reservas técnicas para fazer face a esses riscos. Você faz a composição dessas reservas e essas reservas seriam utilizadas. No caso do seguro agrícola, não existe reservas. Hoje, você vai fazer um seguro, além de custar caro, ele tem a cobertura muito pequena. Onde nós entrevistávamos aqui um produtor lá de Camacuã, e ele dizia, não vale a pena fazer. Nós temos que ter um seguro mais adequado e mais barato. Para isso, você tem que fazer uma reserva técnica, que seria o fundo de catástrofe, Priscila, que você coloca. Mas o governo não tem dinheiro para isso. Onde nós vamos arrumar dinheiro? Então, aqui eu vou dar a minha sugestão para o ministro Haddad, para aqueles que têm interesse, para o fávaro da agricultura. Como é que você constitui esse fundo? Esse fundo pode ser usado ou não pode ser usado. Você teria a transferência ou a composição de reservas, que o governo tem esse dinheiro, que ficaria calcionado para, eventualmente, cobrir essas catástrofes. Aí, o cálculo do seguro, estatisticamente, levando em consideração o risco e a estatística passada, ele teria essa garantia caso venha ocorrer esse tipo de evento, que daqui para frente, Priscila, vai ocorrer com muita intensidade. A gente tem conversado com meteorologistas, com analistas, com pessoas voltadas a essa área e tem dito, olha, se acontecer em 10 em 10 anos, vai acontecer de 2 em 2 anos. Esse fundo não quer dizer que vai ser usado e não quer dizer que vai ser utilizado de uma forma total. Então, o que o governo fala, eu vou dar 1 bi, 2 bi e não dá e cria problema, constitui esse fundo e esse fundo vai continuar aplicado e será utilizado caso venha essas catástrofes, que o governo hoje está disponibilizando. O governo Lula está disponibilizando dinheiro para isso, mas só que a gente sabe que esse dinheiro tem morosidade para ser colocado no mercado, para ser colocado na mão de quem precisa. Já está demorando. O governo do Rio Grande do Sul já está antecipando alguns recursos para poder atender imediatamente a essa situação. Então, Priscila, eu vou encerrar aqui para dizer o seguinte, dá para constituir um fundo com recursos públicos que não será utilizado, que não será contabilizado como dívida, não mexe com as contas públicas, continuaria sendo remunerado. As seguradoras levariam em consideração essas reservas técnicas e conseguiriam ter um seguro mais abrangente do que a área rural ficar minigando aí um bilhão, dois bilhões para ter a garantia. Se esse seguro tivesse, na área agrícola, não teríamos toda essa dificuldade, porque o dinheiro estaria ali e o governo não teria tanta necessidade de jogar dinheiro para cobrir esse tipo de catástrofe. Então, Priscila, fica aí a minha sugestão. Estou ali disponível para conversar com quem quiser, principalmente os parlamentares. Os parlamentares, às vezes, não conseguem entender esse mecanismo do seguro para que a gente possa desenvolver este fundo desta forma e esse fundo desta forma baratearia o seguro, daria oportunidade para que todos fizessem. Porque esse evento, se ocorrer, tem lá o fundo. Se não ocorrer, o fundo continua sem jogar esse valor na dívida e não haveria necessidade do governo jogar 60, 70 bilhões de reais, como está fazendo agora. Claro, Priscila? É, está claro. A gente falou sobre isso ontem, né, Daúde? Que o que a gente gasta com medidas preventivas é 10% do que a gente gasta para reconstruir com as perdas. Então, como é importante planejar e não só depois ficar tentando resolver as coisas e tudo na correria, de última hora, porque é isso, né? A enchente vem de uma vez e agora. O dinheiro tem que vir tão rápido quanto, né, Daúde? Essas pessoas perderam tudo. É, está certo. Daúde, obrigado aqui pela sua participação aí. Um bom fim de semana. Nós falamos mais na semana que vem, viu? Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.